Daí, daí! Fiquei a mim! Fiquei a mim! Vai, Paulo! Vai, Paulo! Fiquei a mim! A Itagarambiu! Tampinho! Faz esse solo de escaradinho pra mim, papai! Joga a mão pra cima da carupi E a crescente é a energia de vocês Tá bem, tá bem Mas eu tenho nada no Brasil Eu tenho nada, eu tenho nada Eu tenho nada, eu tenho nada 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 E o nó que mexe gostou, esqueçam da feita E o nó que mexe, não pode pagar Sempre nunca peste Ainda que eu vim Que prazer, tá aqui com vocês Hoje ela tá virada pela barriga Hoje é tudo, tudo é desanar, não tem nada Sempre pra parte da vida, tá aqui com vocês Tá aqui com vocês, deixa eu amar a boca E brilho a minha casa, não tem nada E o nó que mexe, não tem nada E o nó que mexe, não tem nada Porque só o nó que mexe, não tem nada E o nó que mexe, não tem nada E não se dá de você Que se gostou, esqueçam da feita E o nó que mexe, não tem nada 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 Minha prefeita livre, ó, querida Que prazer, tá aqui na sua cidade Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Me faça um favor Esqueça que um dia eu te fiz Você não foi capaz de me fazer feliz Me faça um favor Vou procurar o tempo de verdade Vou olhar como o salto da verdade Se me amasse de verdade, estaria aqui Me faça um favor Me faça um favor Eu quero ser que não é o fim Aí você me liga e diz que não consegue mais viver sem mim Meu peito bom, acaio nessa bandilha Não sei por que aceito suas mentiras Por favor Quero ter de volta a minha paz Te esperei até onde foi possível Não há mais esse castigo Me cansei, eu vou seguir sem você Por nós casos já não tem mais jeito Agora é cada um por si Isso é me enganar 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 Eu quero ouvir vocês Vem comigo Me faça um favor Esqueça que um dia eu te fiz Você não foi capaz de me fazer feliz Me faça um favor Vou procurar o tempo de verdade Eu quero ouvir vocês Se minha mente de verdade estaria aqui Me faça um favor Me faça um favor Por favor Não me preocupe mais Quero ter de volta a minha paz Te esperei até onde foi possível Não há muito mais esse que eu vou Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Por nós casos já não tem mais jeito Tua cara é cada um por si Porque eu te sigo Eu quero ouvir vocês 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 Pra quem não me dá sujeira Esqueça que um dia eu te fiz Você não foi capaz de me fazer feliz Me faça um favor Vou procurar o tempo de verdade Eu quero ouvir vocês 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 Eu quero ouvir vocês